Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver essa caixa de som aqui Bluetooth em Pods Little Fan, que você encontra nesses sites de importação, Shopee, AliExpress, entre outros. Essas aqui são as cores que você pode encontrar, azul, amarelo, rosa e verde. A do vídeo é essa rosa aqui. Aqui nós temos o modelo, aqui tem algumas das características do modelo, até de chamada, um botão só para facilitar. Aqui o modelo novamente e aqui na parte de baixo nós temos as especificações todas em inglês. Capacidade de bateria, outras funções, fala que a versão do Bluetooth é 5.0. Fala que dura de 2 a 3 horas. E aqui especifica cada parte da caixa de som. Vamos abrir a embalagem e ver o que tem dentro. Além dela, né? Nada aqui dentro mais. Aqui nós temos o manual de instruções. E dá pra ver que tem outras cores, não apenas aquelas 4 lá. Tem várias outras cores disponíveis. Chinês e inglês. Qualquer dúvida, só ler. Cabinho de carregar. V8. Esses cabinhos, como sempre, muito fraquinhos. Mas, caso você não, caso ele não esteja atendendo a sua necessidade, é só comprar outro. Bem fácil de encontrar. E aqui é a caixinha. Vem nesse isopor. Uma caixinha de som bem pequena, bem compacta. Muito bonita. O material parece ser bem resistente. Plástico, plástico, plástico e aqui embaixo uma borracha. Aqui nós temos uma... Acredito que seja um indicador de LED. Liguei aqui. Não. Aqui deve ser o microfone. A LED fica piscando aqui do lado. Aqui no centro é o botão. Power off. Aqui no centro é o botão pra ligar e desligar. É um botão só. Então ele tem só a função bluetooth. Não tem outras funções. Vem com uma alcinha também pra você carregar. Com relação à qualidade de som. É muito ruim. Esse modelo aqui que eu peguei, pelo menos, eu não sei se você já comprou e se testou o som. Mas essa aqui é muito ruim. Muito baixo. Diferença do som do celular pra ela, muito pouco. Então não compensa muito. Só por estética mesmo. Pra você ter. Porque se for pra qualidade de som, ela deixa muito a desejar. Eu não recomendo. Se você tá pensando em comprar essas da Shopee. Apesar de ser muito barato, mas mesmo assim não compensa. Barato, mas não compensa. Porque a diferença do som do celular pra ela é muito pouca. Dependendo do modelo e da marca do seu celular, pode ser até mais alto do que ela. Não gostei. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Ficamos por aqui. E até a próxima.